Turzinho, num clutch 1x4, ficou difícil, guardar não é feio, e aí fica nessa, opa, ele sonha, ele sonha, será que hoje tem? Será que hoje tem clutch do Turzinho? Será, velho? Olha aí, ó, eee, eee, meu amigo, hoje tem, hoje tem. O que que é isso? Hoje tem clutch do Turzinho, 1x4, meus amigos, esse kill pra ele, meus irmãos, esse kill pra ele, tá lá, esse clutch para Turzinho, que beleza, hein, velho, que beleza, cara. Olha, vai ter que faz, faz o L aí, aí acabou, cara.